E esse tema é sobre unidade de saúde. Eu trabalhei em um hospital e algumas pessoas aqui trabalham em unidade de saúde. Então, eu queria que a gente conversasse um pouco. Se eu estiver falando alguma coisa e vocês acharem que é surreal, que talvez não tenha a ver com a vivência de vocês, podem falar, podem fazer perguntas, que aí eu vou tentar explicar com outros exemplos. Para a gente conversar um pouco mais, de forma mais real, tá? Então, como o Zima já falou, meu nome é Eliana, eu sou terapeuta ocupacional, eu sou presidente da Associação Brasileira de Terapeutas Ocupacionais aqui do Espírito Santo, trabalho aqui no Hospital das Clínicas, me formei no Maranhão, e eu tenho um pouco de experiência na implantação de serviços, tanto aqui do Hospital das Clínicas, que eu cheguei e não tinha sido, não tinha um serviço de terapia ocupacional, então eu fiz parte dessa implantação de serviço, ou um serviço de ambulatório, e também fui chamada para fazer a implantação da brinquedoteca, e depois, mais recente, fui também fazer parte de um CAPES, onde eu fiz a implantação do serviço de terapia ocupacional. E aí a gente vai falar um pouquinho, rapidamente, sobre o direito do brincar. Como eu já sei que vocês já viram um pouco sobre esse tema, com a Sara, que foi no mês passado, e a gente deixou para falar sobre o brincar nesse mês de outubro, por causa do Dia das Crianças, por causa dessa temática, a gente escolheu esse tema para falar tanto da brinquedoteca, como o direito do brincar, como o brincar em si, porque a gente considera um tema muito importante, em todos os espaços, seja na escola, seja na unidade de saúde, seja no hospital. Em cada local que a criança está, ela tem o direito garantido, seja pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, pelo ECA, e dentro do hospital tem o direito da criança e do adolescente hospitalizado, ela não tem esse direito, e dentro da unidade de saúde não é diferente. Então, a gente sabe que ela tem, a gente tem a obrigação de garantir, e a brinquedoteca é esse espaço, é um dos espaços que ela vai ter esse direito respaldado. E a terapia ocupacional, ela tem essa ligação bem forte com a criança, com o brincar, e é por isso que a gente vem falar desse tema, porque a gente tem resoluções, a gente tem um respaldo a trabalhar com o brincar, que para a gente é entendido como uma ocupação, que é o trabalho, dentro do nosso próprio nome já está contemplado, ocupacional vem de ocupação. A gente não gostaria, a gente não deseja, a gente faz o possível para evitar essa privação do brincar para a criança, porque a gente trabalha esse brincar, a gente promove, a gente instiga, e onde tem uma brinquedoteca, a gente tem que estar lá dentro. Tanto na coordenação existe uma resolução que diz que a coordenação se recomenda que seja feita pela terapia ocupacional, quanto dentro da equipe múlti, tem que ter um terapeuta ocupacional. Só que hoje a gente sabe que dentro da unidade de saúde não tem terapeuta ocupacional, eu sei que tem o residente, eu sei que os professores vão, e que a gente ainda vai chegar nessa parte da terapia ocupacional, a gente ainda está tentando entrar nesse espaço como um profissional permanente da equipe, porque a gente sabe que a gente tem muito a agregar. esse direito da criança, o direito do brincar, ele não deve ser garantido por um profissional ou por uma profissão, porque a gente sabe que não é específico de uma profissão, é de todas. Brincar, por ser parte, por ser algo que pertence à criança e que faz parte dela, deve ser visto por todos os profissionais, independente de onde ela está. E aí entra a questão da brinquedoteca. Existe uma lei, que é essa 11.104 de 2005, que trata da obrigatoriedade da existência das unidades de saúde. Então, não é só dentro de um hospital, nas unidades de saúde que atendam as crianças em regime de internação. Então, eu não sei das unidades de saúde que vocês estão, mas em toda unidade de saúde que tenha regime de internação, obrigatoriamente deveria ter uma brinquedoteca. E se não tem, existe uma penalidade. E essa penalidade seria uma denúncia que poderia até fechar. Vai de multa a fechamento. Mas, claro, que ninguém quer que feche uma unidade de saúde ou um hospital por falta de uma brinquedoteca. Então, seria provavelmente uma multa que essa unidade, esse estabelecimento, essa instituição receberia. Mas, cabe a gente observar a lei. E cabe a nós, profissionais, buscarmos colocar essa lei em prática. Então, a gente vai tentar hoje ver se é possível colocar essa lei em prática. Aí a gente se questiona, mas na unidade de saúde que eu estou, não tem regime de internação. Então, como que eu vou justificar para o meu gestor que precisa ter uma brinquedoteca? Primeiro, a gente tem que entender o que é uma brinquedoteca. A brinquedoteca, para o Ministério da Saúde, ela ficou com uma nomenclatura muito expansiva. Ah, então, assim, eles falaram que é um espaço com brinquedos que promovam o brincar. Então, se tiver um espaço com brinquedos que proporcione esse brincar, isso é uma brinquedoteca. depois disso, já foi feita uma revisão dessa lei para tentar fechar um pouco mais essa definição. Em 2016, 2017, para cá, eles estão tentando rever novamente aqui dentro da EBSER, porque esses hospitais universitários agora estão regidos pela essa empresa, estão sendo gerenciados, eles tentaram, o Ministério da Saúde chamou essa rede a trabalhar em conjunto para formar uma nova definição onde pudesse se fechar e determinar algo um pouco mais caracterizado. A gente contribuiu com essa definição, a gente não conseguiu dizer exatamente, fechar exatamente o que a gente queria, mas ficou um pouco melhor, e aí ficou de ser lançado já faz um ano, só que a gente ainda não recebeu essa definição nova. Eu tentei achar ela na internet para compartilhar aqui com vocês, só que eu não encontrei. Não sei se vocês já viram ela por aí, pela internet, nas buscas de vocês, mas é que eu não encontrei. Então, assim, brinquedoteca é esse espaço, é um espaço que pode ser um espaço fechado ou aberto com os brinquedos e que tenha uma pessoa responsável que possa levar as crianças, que possa proporcionar esse momento de descontração, de lazer, de brincar para a criança. Só que a gente vai ver que é um pouco mais do que isso. E que a gente, como profissional de saúde, a gente tem que entender que essa definição foi algo muito amplo e que a gente pode afunilar um pouco mais, porque tem muitas outras coisas que precisam ser pensadas. Então, assim, existem diferentes modalidades que podem ser combinações de acordo com a clientela. Se vai ser montada uma brinquedoteca para criança, você vai pensar um brinquedo diferente, você vai pensar em cores, vibrantes, vai ter muito mais cuidado com as peças que vão ser usadas, você vai pensar no espaço, talvez ter mais espaço do que brinquedos lá dentro, porque criança gosta de correr. Se é para um adolescente, vai entrar mais tecnologia, vai entrar um pouco mais de recursos para jogos. Se é para um adulto ou se é para um idoso, isso vai depender de qual objetivo que você está querendo atingir. Dentro da unidade de saúde, a gente consegue fazer coisas diversificadas. Vai depender do contexto, qual a localidade dessa unidade de saúde, vai depender do tipo, qual é a função e também a sua operacionalização, se ela é fixa, móvel, circulante ou itinerante. Então, assim, se a unidade de saúde que você está é um espaço e eu fui dentro de Vitória, por exemplo, eu não conheço tantas unidades de saúde, porque eu trabalhei no CAPES de Vila Velha e aí no matriciamento eu conheci algumas unidades de saúde. Talvez algumas pessoas chegassem agora e falassem que seria impossível montar uma brinquedoteca, porque o espaço é muito pequeno, porque já não tem como fazer algumas coisas, imagina uma brinquedoteca. Mas é possível, gente, se a gente pensar que existe diferentes tipos de brinquedotecas. Por exemplo, a brinquedoteca móvel, que é esse segundo desenho, essa segunda imagem, aqui dentro, a gente, dentro do hospital, a gente iniciou com uma brinquedoteca móvel, antes da gente conseguir o espaço de montar a brinquedoteca fixa. Então, primeiro, a gente construiu, não era um carrinho como esse, era outro modelo e depende, até um carrinho de supermercado, eu já vi a pessoa iniciando uma brinquedoteca, pegava os brinquedos, levava até as crianças, compartilhava, nesse caso, era para criança, para criança e adolescente. Porque, o que acontece? A gente tem que despertar o interesse, a gente tem que despertar a visão do gestor, a gente tem que despertar o desejo da criança, a gente tem que despertar o familiar, a gente tem que instigar nesse público a curiosidade, o que é isso? Para onde que vai? Por que que tem? Eu desejo, por que que não tem todo dia? Onde que a gente encontra? E a gente começa, é como se a gente estivesse começando a conseguir o apoio dessa comunidade para a gente, quando a gente tem o apoio da comunidade, quando a gente tem o apoio dos outros colegas, e aí isso chega na gestão, a gente já tem meio caminho andado, depois vem os outros passos. Então, assim, aqui nesse slide, a gente tem três modelos, a fixa, que é aqui do Ucã, a gente tem uma móvel, e a gente tem uma itinerante que é dentro de um carro. Claro que, assim, eu encontrei vários modelos de ônibus, de carros diversos, que tinha muitos ou poucos recursos. Então, a gente não está falando para fazer uma brinquedoteca super maravilhosa, que nem a do Seninha, que nem do Sofia Feldman. A gente está falando para iniciar. A gente está aqui hoje tentando plantar uma sementinha do que é a brinquedoteca, e aí, nesse ponto, eu me coloco à disposição para auxiliar, para contribuir, se alguém quiser, se alguém desejar montar uma brinquedoteca, eu tenho um projeto que foi de montar uma brinquedoteca aqui, eu tenho um projeto que foi de uma pesquisa nos hospitais do Maranhão, que foi o meu projeto de TCC, e eu não tenho problema nenhum em compartilhar o material ou conversar, vídeo chamada ou coisa assim, desde que a gente, se você tiver realmente o interesse de levar adiante, tá? Então, assim, primeiro a gente tem que ver isso, quem é o público qual é o contexto, qual é a função, qual é o tipo de brinquedoteca que você deseja montar. Eu acho que a pergunta a Zilma vai fazer mais depois, né, Zilma? Ou você quer que eu responda agora sobre o campo? Então, assim, existem diferentes tipos de brinquedoteca que vai para além disso que eu já falei, que é escolar, terapêutica, hospitalar, circulante, comunitária, universitária, clínica, empresariais. Vocês, às vezes, a gente pode confundir, se a gente chegar na escola, olha, tem uma brinquedoteca e eu vou montar uma igualzinha lá dentro da unidade de saúde. Então, a gente tem que colocar na nossa cabeça que é diferente. Se é dentro de um hospital, é de um jeito. Se é dentro da universidade, é de outro. Aquela que a gente vê no shopping, tem um objetivo, quase uma creche. A de uma unidade de saúde, vai ter outro objetivo, que são diversos. Por exemplo, essa aqui, hospitalar, que a gente montou, tinha um objetivo de amenizar os sentimentos negativos, que são inerentes ao período de internação. A escolar já tem uma finalidade mais pedagógica. Antes, o pessoal queria montar aqui a terapêutica, que auxilia na reabilização. Depois, a gente viu que não, porque o hospital das clínicas, ele não é um hospital de reabilitação. ele é um hospital geral, ele não é um hospital psiquiátrico, nem de reabilitação, então, ele pega um público geral, e aí, a gente não podia simplesmente montar uma brinquedoteca terapêutica, porque aí, a gente iria tirar aquele objetivo, que é o brincar livre, que era trazer a criança espontaneamente, e se for dentro de uma unidade de saúde, também, provavelmente, não vai ser da mesma forma que foi aqui. Provavelmente, vai se parecer mais com essa comunitária, de estimular as relações, de trazer a comunidade mais próxima da unidade de saúde, de trazer o público para dentro da unidade de saúde, tá? Então, a brinquedoteca hospitalar, ela independe da localidade onde se instala, mas aí, a gente deu só um exemplo, tá? Do que é uma brinquedoteca hospitalar, o desenvolvimento, aqui são algumas funções, que era isso que eu estava falando, quais são os objetivos de uma brinquedoteca hospitalar, tem a socialização, o desenvolvimento da inteligência, o estímulo à criatividade, valorização do brinquedo, do brincar, a sustentabilidade, a autonomia da criança, então, esse tipo de objetivo, toda brinquedoteca, ela traz, a autonomia, ela é incentivada em todas as brinquedotecas, porque a criança fica lá, vai lá e pega o brinquedo, ela interage com outra criança, ela vai e o pai às vezes fica, às vezes sai. Hoje, mesmo nesse momento de pandemia, a gente, nesse momento, as brinquedotecas do Brasil, tá? Mais especificamente, do ambiente hospitalar, elas estão fechadas e estão pensando em como abrir. A gente até pensou uma forma de pegar e deixar vir uma criança por vez, de trazer, por exemplo, as duas crianças que estão na mesma enfermaria, mas isso é dentro de um hospital, porque as crianças que vêm para cá, elas estão adoecidas, seria diferente dentro de uma unidade de saúde, os serviços já voltaram a funcionar, pelo menos dos locais onde eu fiz o matriciamento, alguns serviços voltaram a funcionar, não sei se foi completamente isso, eu acho que até vocês poderiam me dizer melhor das unidades de saúde de vocês, se todos os serviços já voltaram, mas também eu acho que até esse momento seria muito propício de montar a brinquedoteca e não é uma coisa de hoje para amanhã, porque existe um planejamento, mas seria uma forma de começar a trazer essas pessoas de volta para a unidade no momento mais adequado e de uma forma mais organizada, porque eu não precisava trazer todo mundo, mas assim, de proporcionar um espaço de brincar, de organização, quando for possível, porque a brinquedoteca, ela tem esse cúnio social também, muita gente, a gente vê que assim, é diferente as pessoas que têm condição de levar os filhos no shopping, então lá tem um local para a criança brincar, de levar para viajar, as pessoas já estão viajando, mas e as outras pessoas que não têm esses espaços, então a brinquedoteca, ela tem muitos benefícios, não é só essa, só entre aspas, tá, porque assim, quando a gente fala só, é que eu estou dizendo que não é um objetivo só, e aí uma coisa que a gente precisa diferenciar, porque às vezes até fazendo a pesquisa aqui para trazer para vocês, eu percebi que tem estudos de mestrados, inclusive, que trazem brinquedoteca quando na verdade são classe hospitalar, e classe hospitalar e brinquedoteca são diferentes, tá, a brinquedoteca por si só é um espaço de troca onde a criança vai para se socializar, expressar-se, e ela vai por um desejo dela, e o brincar é algo livre, pode ser orientado, pode, pode ser supervisionado, deve, mas é diferente da classe hospitalar, que também é um direito garantido à criança, mas que aí depende do hospital, do tempo de internação, e aí vai ter um cúnio pedagógico e educacional para as atividades, pode até usar o brincar, os brinquedos para fazer essas atividades, mas é diferente da brinquedoteca, então a gente não tem que pegar e colocar uma brinquedoteca e dizer que vai ser brinquedoteca em classe hospitalar, porque aí tira o significado da brinquedoteca, deixa de ser aquela coisa prazerosa para se tornar algo obrigatório, então uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, e é bom que a gente como profissional, a gente diferencie, então existem muitos benefícios de uma brinquedoteca, independente de onde ela esteja, a parte uma questão social que eu já comecei a falar, que é o empréstimo de brinquedos, a própria brinquedoteca em si, ela surgiu de uma questão social, quando as crianças saíam de um hospital, saíam da escola, aliás, e aí elas passavam numa loja de brinquedos e elas roubavam os brinquedos, e o dono da loja começou a perceber isso, então ele deu um jeito de criar uma ludoteca para empréstimo de brinquedos, porque ele viu que as crianças estavam roubando os brinquedos dele, então assim, era a falta de possibilidade daquelas crianças de ter acesso ao brinquedo, então não é a parte emocional ou só a parte de trabalhar, porque a gente aqui dentro a gente traz essas questões, né, trabalhar o emocional da criança que está internada, da criança que saiu da sua rotina, que não tem mais a família próxima dela, o irmão que não pode fazer muitas coisas que fazia em casa, a parte física, porque ela não pode mais correr, ela não pode mais ela tem o atraso de desenvolvimento dependendo, tem a parte social também, não só de socialização, não só de de empréstimo, mas de interação, mas de possibilidade, aqui dentro eu já tive crianças que pediram brinquedos que eu tinha descartado, porque a gente tem que ter um certo cuidado se os brinquedos estão quebrados, se os brinquedos estão machucando, se é um brinquedo acessível, e aí eu estou dando exemplo para crianças e adolescentes, a faixa etária é de 40 dias até 18 anos, é 17 anos e pertinho de 18 anos, tá? e aí a criança veio e perguntou se ela podia pegar aqueles brinquedos que eu tinha jogado no lixo, porque ela nunca tinha tido um brinquedo, e a tia dela estava com ela e não negou aquilo, porque o brinquedo não é uma prioridade dependendo da família, da condição social, então a gente, quando a gente monta uma brinquedoteca dentro de uma unidade de saúde, a gente está fazendo um trabalho muito grande, a gente está proporcionando uma possibilidade, seja para criança, seja para o adolescente, e a gente não tem, eu acho que a gente não consegue imaginar a grandeza desse trabalho até que ele seja concretizado, e aí pode-se trabalhar individualmente, grupal, de forma, fazer os grupos, eu lembro que quando eu estava fazendo a supervisão da residência, não sei se tem essa dificuldade dentro das unidades de saúde de vocês, mas na unidade de saúde que eu estava fazendo supervisão da residência, eles falavam que tinha muita dificuldade de levar os adolescentes para a unidade de saúde, aqui, eu tive muita dificuldade para trazer o adolescente para a brinquedoteca, porque eles achavam que era de criança, até o dia que a gente colocou um Xbox. Então, assim, tudo mudou, porque a gente colocou e colocou jogos, e aí eles não queriam mais sair da brinquedoteca, claro que não compramos, gente, foi doação, não é que a gente tenha dinheiro para montar uma brinquedoteca, tudo isso, foi doação, a gente fez parcerias, foi a Unimed que fez essa doação, ela tem um estacionamento que é para doação, se a gente fizer um projeto, se a gente fizer tudo direitinho, tiver tudo organizado, ela faz essa doação para esses tipos de projetos, e foi com esse recurso que a gente montou a brinquedoteca daqui, e também existem as campanhas que são feitas, as pessoas gostam de ajudar, quando a gente tem tudo organizadinho, as pessoas doam, então a brinquedoteca daqui, quem doou o espaço é do hospital e o profissional, mas o resto foi doação, então essas duas coisas são importantes que tem, mas assim, voltando aqui, ela dá para a gente trabalhar trazendo os adolescentes, trazendo os familiares, então a gente consegue fazer com que o familiar se se aproxime mais do adolescente, se aproxime mais do filho, nesse momento de internação, e a gente toca assim, quando você está em casa, você tem muitos, tem muitos afazeres, mas nesse momento, vamos ficar com esse que está aqui com você, vamos fazer essa atividade, então a gente faz oficinas, a gente faz grupos, a gente faz orientação, enquanto a criança está brincando, a mãe ou o pai o responsável está fazendo, está participando de outra atividade, e aí vocês imaginam assim, eu fico tentando imaginar uma mãe que tem muitos filhos, não é creche, a gente não pode confundir brinquedoteca com creche, não é, aqui foi um trabalho muito grande de educação nesse sentido, a mãe queria sair para ir lanchar, e aí dizia assim, ah, eu posso deixar meu filho aí para ir lanchar? Não, não pode, porque não é uma creche, seu filho está aqui, é para aproveitar com você, é para fazer isso, agora se a mãe estivesse muito estressada, e aí a gente já conhecia aquela mãe, precisasse, tivesse mais gente, a gente dava um tempinho para ela descansar, mas isso era a partir de uma avaliação, tá, com o profissional, não era confusão, assim, uma confusão que a mãe causasse, ou que os profissionais entendessem, ah, vai lá em cima desta filha, aí você pode resolver isso lá no serviço social, ou você pode ir falar com o médico, não era assim, e aí tem alguns aspectos necessários para a implantação da brinquedoteta, tá, os recursos humanos, isso precisa, não tem como ter um serviço sem ter recursos humanos, e aí entra a questão da terapia ocupacional, que eu tinha falado, que tem, né, mas para uma brinquedoteta móvel, pode ser com um profissional de nível superior, a coordenação geralmente fica com um profissional de nível superior, por causa da organização, do planejamento, da criação dos protocolos, dos tops, e um técnico, que aí geralmente a gente pode ser qualquer técnico e depois faz uma capacitação como brinquedista, esses cursos estão disponíveis na internet, mas tem a associação e o Ministério da Saúde, por exemplo, aqui, eu fiz uma parceria e aí a gente pagou o curso para a rede toda, então, dois profissionais de cada hospital, eu não, né, a gestão, e por isso que é importante a gestão, é porque eu estava na coordenação e aí tudo passava junto comigo. Eu participei e mais outras duas pessoas participaram e aí existem diferentes tipos de curso, existe para ser brinquedista e existe aquele para você aprender a trabalhar na brinquedoteca, aqui é o mais em conta, mas é importante que tenha pelo menos um profissional que que saiba o que aqui é brinquedoteca, voltado para esse trabalho, que não fique só com voluntariados, mas se tiver um profissional, não especificamente, porque aqui não tem nenhum profissional só para brinquedoteca, eu sou terapeuta ocupacional, eu atendo no setor e coordenava a brinquedoteca e atendia lá dentro, hoje tem outra terapia ocupacional que faz o mesmo serviço, supervisiona residentes, coordena a brinquedoteca, o ideal, segundo a literatura, é que tivesse um profissional para a brinquedoteca, porque dependendo do tamanho da brinquedoteca, tem um serviço grande, mas para iniciar, pode ser dessa forma, um profissional que coordene esse trabalho, que organize, que gerencia algumas questões e outro que auxilie, porque vocês vão conseguir voluntariado, se vocês tiverem alunos, se vocês conseguirem abrir algum, chamar um ou dois grupos de voluntários para ajudar, então o Recurso do Mundo tem que ter pelo menos um profissional da instituição, não pode deixar tudo na mão de voluntários, porque os voluntários estão hoje e amanhã, pode mudar, pode ter outro, não precisa ter uma pessoa que acompanhe, materiais e equipamentos são necessários, aí pode ser variado, dependendo do tipo da brinquedoteca, tá, se você for ler, for se basear na literatura, você desiste de fazer a brinquedoteca, então é importante a gente entender o que é real e o que é o ideal, porque quando a gente lê, eles falam tanto de materiais e equipamentos, quanto do espaço, de tudo, assim, que tem um espaço amplo, arejado, seguro, e aí começa a botar muita coisa, quando eu fui fazer essa pesquisa lá no Maranhão, eu vi espaço amplo, arejado e lindo, como eu vi um espaço que era uma salinha muito pequenininha, com uma mesinha, duas cadeiras, uma pia para lavar as mãos que funcionava, e as crianças estavam felizes, porque antes não tinha aquilo, e assim, aí a gente começa, não precisa a gente começar com algo tão grande, se a gente conseguir um espaço, depois isso vai ganhando visibilidade, vai se tornando algo maior, então, assim, a gente precisa de todas essas questões, de todos esses aspectos, tem que saber qual é o perfil da instituição, onde que ela está, qual é o bairro que ela está localizado, qual é o público que ela vai atender, quais são esses materiais que vão ser necessários, o mobiliário, tem que planejar as atividades que vão ser realizadas, a gente vai fazer atividades individuais ou grupais para crianças, para adolescentes, vai fazer oficina, vai fazer vai fazer datas comemorativas, vai fazer qual tipo de atividade, a gente tem que planejar, quando a gente faz as coisas planejadas, a gente consegue parceiros, a gente consegue recursos, a gente consegue apresentar para os nossos colegas, a gente consegue apresentar para o nosso gerente, e aí é mais fácil de sair do papel, e isso pode ser feito em qualquer espaço, ou no hospital, ou numa unidade de saúde. esse aqui são os aspectos baseados na abrir, que é a associação, e esse daqui foi a terapia ocupacional, de um autor da terapia ocupacional. Aqui, a diferença, apesar de ter ficado muito pequenininha, é porque ela já colocou a ética, ela já foi detalhando um pouco mais, mas isso são questões que tem que entrar em todos, toda vez que a gente for fazer, a ética sempre entra em todos os nossos trabalhos. Então, esse aqui foi de um outro autor, então, o projeto conceitual, que é esse projeto que eu estou te falando, tem que ter, que dar o direcionamento de para onde que a gente vai, o que a gente tem que fazer, o profissional que vai ficar, ele tem que se capacitar, tem que estar, tem que compreender, entender o que que é que vai fazer para poder vender a ideia, tem que fazer essa avaliação antes, durante e depois, e tem que fazer os registros, porque a gente precisa desses registros para apresentar para a gestão, a gente não faz as coisas de qualquer forma, a gente tem que saber fazer, a gente tem que entender que tudo precisa de dados, instrumentos validados, a gente tem que entender que para a gente conseguir recursos, a gente precisa dessas avaliações, desses registros, e isso vai ser muito melhor para uma consolidação desse serviço, a gente aqui é uma é a brinquedoteca daqui, tá? Foi dois momentos diferentes, aqui em cima era quando estava funcionando, quando eu estava trabalhando lá na brinquedoteca, e vocês podem ver assim, tem vida, tinha comemorações, eu falei que eu ia falar um pouco do relato da experiência, mas pelo tempo eu acho que não vai dar muito não, mas eu vou só fazer um resumo, quando eu cheguei, eu fui chamada para fazer essa implantação, e aí eu fiz um levantamento da demanda deste setor, o que que precisava, tinha um espaço, um espaço bem amplo, e tinha uma verba que depois foi cortada pela metade e eu comprei o material, mas não tinha profissionais, não tinha, não teve os recursos, não tinha uma organização do trabalho que seria feito, não tinha os procedimentos operacionais padrão, né, os POPs, não tinha muita coisa, então eu fui em 2016 para fazer esse trabalho e ele foi feito, em 2017 eu comecei a fazer esse levantamento do que foi feito, de quantas pessoas tinham usado esse espaço, e no final do ano apresentei para a gestão, em 2018 tornei a apresentar, e aí a gente conseguiu uma pessoa específica para ficar lá dentro, a gente conseguiu recursos pela terapia ocupacional, e aí é por isso que é importante ter uma pessoa específica para o espaço, porque assim, esse não foi um trabalho só da categoria, foi um trabalho multiprofissional, porque antes de eu chegar lá, já tinham uma tentativa de montar esse espaço, já tinha sido tentado pelo serviço social, já tinha sido tentado por um grupo de voluntários, só que assim, é como que eu posso dizer, existem trabalhos, por exemplo, a enfermagem, ela tem um papel que é muito consolidado no cuidado, o serviço social, a gente já sabe que tem um papel muito voltado para essa questão de, eu estou com medo de usar uma palavra e depois as minhas colegas dizer assim, você ainda está falhando nesse ponto, a gente sabe o papel da psicologia, a gente sabe qual é o papel do serviço social, da enfermagem, da medicina, e quando a gente entrou aqui no hospital, a gente disse qual era o papel do ATO, e aí o pessoal, ah, então é com a terapia ocupacional mesmo que vai sair a brinquedoteca, tanto que eu fui chamada, eu saí da maternidade da altinha para a pediatria para isso, para montar a brinquedoteca, então, porque eles entendiam que o brincar estava muito enraizado dentro da terapia ocupacional, e saiu realmente, depois, em 2019, foi feito um novo trabalho, tanto que quando eu fui chamada, fui trocada de setor para ir lá para o setor do quarto andar, que hoje é COVID, outra TO ficou nesse lugar, esse espaço não foi fechado, esse espaço não foi dado para outro profissional, continuou com a terapia ocupacional, mas hoje ele está assim, nessa imagenzinha de baixo, ele está fechado, que não é, e voltou a ser meio que móvel, porque essa colega, que é a Andresa, ela vai lá, ela faz um trabalho, faz um trabalho muito bom, ela vai lá, ela pega os brinquedos, ela leva nas enfermarias, ela continua fazendo os empréstimos, só que ainda está pensando, juntamente com todos os outros hospitais, como fazer esse retorno às atividades, a gente está se reunindo e está refletindo para colocar em prática. E aí, concluindo, com base nessa discussão toda, eu pergunto para vocês, o que vocês acham que foi o nosso tema? É possível implantar uma brinquedoteca em unidade de saúde? Eu acho que eu faço essa pergunta, mas eu mesmo já dei a resposta, né? Então, foi, eu espero que tenha sido, assim, plantado uma semente, sei lá, ou que vocês possam levar, mesmo, nem todo mundo gosta desse espaço, né? Tem gente que gosta de saúde do adulto, tem gente que gosta de trabalhar com outros, com outros perfis de atendimento, de público, mas agora, vocês já sabem que é lei, vocês já sabem que é possível, vocês já sabem que eu estou disponível para ajudar se alguém quiser fazer o projeto, se alguém precisar de ajuda, e sabendo que é possível, vocês podem passar para outra pessoa, talvez, pensar, tem alguém, alguma enfermeira, ou alguém da psicologia, ou alguém de outra, pode ser de outra categoria, não precisa necessariamente, né? Você pode ser um outro colega que talvez gostaria de implantar esse serviço, e você pode dizer, olha, tem uma pessoa que eu vi e que está disponível para ajudar, e aí, você passa para ela o contato. Era isso que eu tinha para falar, gente, eu agradeço muito vocês terem ficado aqui até agora comigo, eu estou disponível para a gente conversar e para responder as perguntas de vocês, as dúvidas, essas referências, e aqui é o meu e-mail, o Instagram, da Abrato também, se alguém quiser entrar em contato, pode ficar à vontade, e só uma informação que talvez não tenha ficado muito clara, em relação aos voluntários, aqui dentro a gente conseguiu organizar tão bem que assim, tem um grupo de estudantes que eles transformaram em projeto de extensão, então, eram cinco a dez estudantes e a gente conseguiu fazer o projeto de extensão multiprofissional e hoje tem 65 estudantes desse projeto de extensão, então, todo dia tem um estudante para auxiliar na brinquedoteca, e tem um grupo de voluntários tanto de capelania, que aí foi encaminhado de outra forma, como os grupos permanentes de voluntários que doam os brinquedos nas festas que a gente faz as comemorações de Natal, de dia das crianças, de aniversário, festa junina, então, para todas essas festinhas, a gente tem brinquedos para dar, porque eles trazem essas doações. Ai, que bom, Francisco! É possível, viu? É, os projetos de extensão, eles ajudam muito a gente a fazer esse trabalho e os alunos, eles estão sempre com muita energia, né, para fazer para fazer esse, desenvolver esses projetos e os voluntários, às vezes, eles querem ajudar, só que eles não sabem como, então, eles entram em contato e eles ajudam muito nesse ponto. o que é isso.